Aluna! Obrigado! Minha voz joga, e hoje estou O trabalho é jornado, desesperado Pensando em você, não sei mais o que eu vou fazer Vou ver a vida, vou tentar ir O jeito é sofrer, quem sabe eu já sinto e vou vencer Eu tô sofrendo é por ela, por causa dela Eu parei de beber, ela nem quer saber Vou por ela, vou por ela Eu vou até o fim